Bom, estamos então a fechar as portas de mais uma edição da Feira de Santiria. Decorrem ainda os trabalhos de desmontagem das tendas, de alguns divertimentos. É uma operação que ainda demora alguns dias, mas prometemos, de facto, ser breves para libertar de vez o Largo de São Francisco outra vez para a utilização pública que ele deve ter. Fazemos um balanço positivo. A edição deste ano ficou, uma vez mais, marcada pelo mau tempo, pela chuva e pelo vento. Tivemos até um pequeno fenómeno que se atravessou, se abateu sobre Faro no domingo, portanto no primeiro domingo do certame, que causou uma série de distúrbios e de danos na cidade de Faro e também passou no Largo de São Francisco. Não deixou o rasto de destruição que deixou pelas várias artérias da cidade, tivemos sorte, mas passou à volta e deixou também ali, enfim, deu-nos, como se costuma dizer, água pela barba. Apesar do mau tempo, nós não podemos deixar de fazer um balanço positivo da feira. E porquê? Porque apesar de 5 dos 11 dias, dos 10 dias, terem sido marcados pela chuva, terem sido assinalados pela visita da chuva, de facto os dias em que não choveu foram dias de enorme adesão. Portanto, muita gente veio à feira uma vez mais, Faro continua a gostar muito da feira e, portanto, tivemos dias de grande adesão, de muitas vendas, de muito divertimento, de muitas experiências, de facto, e também demos oportunidade, no fundo, às pessoas de fruir outra vez esta feira que se realiza ininterruptamente, ano após ano, desde há 400 e não sei quantos anos, e demos oportunidade às pessoas também de experimentar as novidades que tínhamos para este ano. Tínhamos algumas preparadas, de facto, tínhamos finalmente uma máquina de multibanco, permitiu agilizar muito as trocas comerciais que se realizam na nossa feira, tínhamos também divertimentos novos, tínhamos um divertimento com 40 e não sei quantos, 45 metros de altura, portanto, era uma grande novidade, uma grande atração que teve sempre enormes filas, porque toda a gente, bem, enfim, os mais afoitos, todos queriam andar no booster, que assim se chamava, e tivemos depois também uma série de novidades na Rua da Gastronomia, que estava encimada por um palco, onde a colocámos a atuar um conjunto de artistas locais, artistas da música popular local, que sempre animaram o evento no final do dia e trouxeram, de facto, também alguma cultura, da nossa cultura, a nossa cultura algarvia, também presente no palco popular da Feira de Santiria. Tivemos depois também uma série de apresentações na tenda, portanto, na estrutura das entidades oficiais, talvez aquela que tenha a minha mais destaque, que mereça mais destaque, foi justamente no dia da abertura, quando fizemos uma pequena palestra sobre a história da Feira de Santiria, a cargo do professor Jorge Carrega, um investigador bem conhecido aqui na nossa região, e esse também foi o dia em que nos permitimos fazer uma pequena homenagem outra vez à Santiria, a patrona do evento, que desce ao recinto, sai da Igreja da Misericórdia, depois de ser celebrada a Meucaristia em sua honra, vem até ao recinto, onde se faz um pequeno cortejo profissional, que serve, no fundo, para que feirantes e visitantes saúdem a Santiria, que é de facto a imagem da nossa feira, o símbolo presente da nossa feira, as coisas não são gratuitas, as coisas têm um símbolo, as coisas têm uma história, e a Santiria é de facto a história, a representatividade simbólica da Feira Franca de Faro. Portanto, apesar de tudo, o balanço é muito positivo, até sob o ponto de vista numérico. Nós tivemos cerca de 250 mil visitantes, o que é obra, os dias em que teve um bom tempo foram de facto dias em que a demanda foi enorme, nós tivemos muita, muita gente na Feira de Santiria e estávamos preparados de facto para receber toda esta gente. Nós tínhamos 201 operadores de 35 setores de atividade diferentes, o que é muito representativo, de 8 nações diferentes, nações europeias, nações da América do Sul, por exemplo, o Equador e o Brasil, nações africanas como Marrocos, Senegal, Cabo Verde, bom, tivemos países um pouco do mundo inteiro, de todo o mundo. E portanto, 35 setores de atividade, 250 mil visitantes, 201 operadores em 11, 10, 11 dias de sertão. Penso que a Feira de Santiria, com estes números, demonstra à saciedade, a sua importância, o seu caráter imprescindível no centro da cidade e por isso nos estamos, com o município, a preparar já, pensando nas ideias e pensando na maneira de as concretizar, para a edição de 2024. E portanto, estaremos sempre a trabalhar para melhorar e para criar novos pontos de interesse na nossa Feira de Santiria, nesta Feira de Faro. E portanto, trabalhamos já para a edição de 2024, estamos com o município a pensar de que maneira podemos aproveitar o Larque de São Francisco para adaptar um pouco algumas ofertas de feira, algumas ruas que podem ser melhor aproveitadas, outros setores que podem ser, se calhar, revitalizados, como o setor das máquinas agrícolas, por exemplo, que este ano não esteve representado, mas gostaríamos muito que para o ano estivesse, porque isto também faz parte da memória e da história da Feira de Faro. E portanto, vamos apostar em fazer bem aquilo que já trouxemos de novo para a Feira, como a simbologia, portanto, o ritual sagrado que depois se mistura com o profano de trazer a Santiria até à Feira, numa celebração que é de facto muito importante para os feirantes e para os visitantes, mas sobretudo para celebrarmos a história da nossa Feira e também depois trazer uma série de coisas novas ao nível dos divertimentos, ao nível das manifestações culturais também, podemos pensar em ter um palco um pouco maior e ser um pouco mais ambiciosos ainda na programação cultural, são tudo ideias que nós queremos com o município desenvolver em 2024. Mas sempre, sempre mantendo este espírito de grande abertura, que é a Feira de Santiria, que é de facto uma manifestação dos povos, de todos os povos e que se realiza em Faro, temos grande orgulho nisso. Música 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 Música